Ei, 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 vamo no grito pra puxar vibe então Que isso aqui é colisão, o hip hop tá gigante O que vocês querem ver? SONGAY! Mas isso aqui é batalha city, isso se expande O que vocês querem ver? SONGAY! Da hora, vou bater no mano que não sabe rimar Não faz nem o free, não sabe improvisar Subiu aqui no palco, pronto para decorar Só que nem mando a rima, te acabo na métrica Só que você vem com a estética Sua ética é meio cinética, mas não é sintética Eu te mato aqui, cê não sabe articular, particular Agora eu vou denegre o free Porra mano, para de marra Eu decoro minha mão na tua cara Porque mano, olha só, eu chego no improviso E olha só meu mano, eu faço um aviso Com o bonezinho da Apollo E eu tô mais longe que o Apollo Porque é assim meu mano, eu chego improvisando E olha só, eu chego constando Ah, mas calma aí que você é um cabaço Seu corpo é o primeiro que faz peso no espaço Sinceramente, hoje eu te mato Cê é fraco, é um otário e não tem vocabulário Ai meu mano, eu chego agora no improvisado É porque até no espaço meu rap é pesado E é assim meu mano, eu chego improvisando Tá ligado meu mano, tu não chega constando Mas vamos lembrar uma parada que aconteceu Vamos fazer um som, o Nico que não escreveu Cês vão falar até que ele não queria fazer um som comigo É que ficou inveja, a letra era melhor do amigo Ai meu mano, tu vai chegar agora no pessoal Tu nunca me chamou agora nessa porra do instrumental Ei, mas calma aí que na batalha apanhou Nós te chamou pro nosso grupo Só que no futuro você não acompanhou Então valeu, não vem falar de pessoal Isso aqui, sou leal Eu te mato, não mal Ai meu mano Porque agora tu segue no presente de trás Porque é assim Não bateu os nossos ideais Ai meu mano, agora eu chego na improvisação E tá ligado Black agora, fica no chão E ó meu mano, tá com o tênis da destra Porque mano, agora eu vou chegando no outro planeta Mano, porque é assim tu não completa Porque é a minha rima que agora Ele falou que eu tô no chão É a base principal pra ouvir uma elevação Se você não sabe até uma estrutura E mano, agora eu acabo com a sua cultura Olha, o mano que quer pagar de tênis A batalha é de rima, cê repara no meu tênis Daí não dá, você é muito fraco Porque é na sola da bota, cê é tara do meu sapato Na sola da bota Porque mano, eu chego na improvisação E tá ligado, tu não tem copo Porque eles batem pra lá Da hora, cadê o afrozel? Sempre rimo com afrozel Agora eu vou usar a palavra céu Só que você é uma jimbo então Eu sou o céu Ô bençola, fala pra bebão voltar a vender pastel Vende pastel Me tá ligado, eu chego agora no instrumental Olha só, tu faz pagação de pau Eu vendo um pastel a 4 real É 4 real pastel nessa batida E hoje o seu miolo vai ser a carne moída Valeu Tu não te mata, te negolo, né? Apolo, infelizmente você não tá no meu polo Aí meu mano, porque agora eu chego só no meu canto Mas tu é o único pastel É o pastel de frango Ei, eu sou o único pastel de frango Só que sabe que eu sou o máscara dançando cocomongo Só que sabe que de você eu não esgonjo Você não tá no canto porque o canto não tem redondo Canto não tem redondo Mas assim, é muita treta O canto não tem redondo É porque eu sou redondo Eu rodo todo o planeta É redondo, roda todo o planeta É um novo ciclo Só que o que te vicia pode até te matar É um ciclo vicioso Você tá aqui de novo Você, você vai pertencer Com o princípio todos